Oi gente, tudo certinho? Se você ainda não me conhece, meu nome é Márcia Pacheco, você está na TV do blog Casa de Pai Tê, seja muito bem-vinda. E hoje temos vídeo de cabelo atrasado, esse vídeo era pra ter saído na quarta-feira, mas gente, eu ando numa correria. Eu tive que me mudar às pressas aqui do apartamento que eu moro pra um outro apartamento. Ainda tô no apartamento antigo, que daqui a pouco vai ser o apartamento antigo, mas ainda é o apartamento latão. Tô nesse processo de mudança, tá uma loucura aqui, então não tô conseguindo voltar ao ritmo no canal. Mas em breve eu tô de volta, tenham paciência comigo. O vídeo de hoje é mostrando a finalização com um dos produtos que eu coloquei como favoritos do mês, que é esse daqui, é o creme pra pentear óleo de coco real humectante da marca Hairfly. Então o efeito é este aqui, se você gostou, vem comigo pra ver como foi que eu fiz. Já começo o vídeo com o cabelo lavado e dividido em três mechas pra facilitar a finalização. Começo pela mecha de baixo passando uma quantidade generosa de creme. Esse creme tem uma consistência de média pra bem fininha e ele é bem hidratante. Quando ele encosta no cabelo você já sente que ele deixa o cabelo mais macio. Espalho o creme nas mãos e aplico na mecha, vou aplicando ali, penteando a mecha com os dedos. Eu já desembaracei o cabelo no banho, então isso facilita muito na hora de finalizar. Se eu desembarasso o cabelo com o pente nesse momento da finalização, o resultado é totalmente diferente, gente. É impressionante. Então eu prefiro não usar pente nesse momento, desembarasso no banho e agora eu vou desembarassando com os dedos. Apelo pro pente só se não tiver jeito. E eu vou assim, penteando o cabelo com os dedos até sentir que o creme tá mesmo se espalhando pelos fios. Se eu sinto que tá faltando um pouquinho mais de hidratação, coloco um pouco mais de creme. Como o creme tem uma consistência mais fininha e eu preciso de um pouquinho mais de estrutura pra segurar o caixinho do meu cabelo, eu uso uma gelatina ou uma geleia pra acompanhar esse creme na hora da finalização. Dessa vez eu tô usando o relaxante natural da Capsulin. Apesar desse nome, ele não serve pra deixar o cabelo mais liso não, viu gente? Nem faz nenhuma transformação química no cabelo. Esse creme ajuda a reduzir o frizz e a deixar o caixinho mais firme, mais definido. Esse creme não, essa gelatina. E aplicado o produto eu faço mais ou menos um movimento de enluvar pra sentir realmente que eu espalhei direitinho tanto o creme como a gelatina pelos fios. E depois eu separo essa mecha em pequenas mechas e vou desfiando bem o cabelo. Se eu vejo que tem alguma mechinha mais bagunçada, eu vou ali com a mão sem nenhuma neura, sabe gente? Não precisa deixar isso tão perfeito, mas eu faço ali um dedo lisinho, vou dando um jeitinho pra deixar os caixinhos bem formados. E assim eu vou fazer por todo o cabelo. Eu vou adiantar aqui a parte de trás, porque a parte da frente fica bem melhor pra mostrar no vídeo. Vou começar repartindo essa mecha em duas mechas grandes. Não precisa repartir direitinho não, tá vendo aí o caminho de rato que eu fiz, né? Não precisa ser tão ruim como eu fiz. Mas também não precisa se preocupar em repartir bem perfeitamente. E separo também ali a parte da franja, deixo essa parte pro final. Venho com uma quantidade boa de creme. Aplico na mecha penteando com os dedos. Depois venho com um pouco da gelatina da Capsulim. E aplico aos poucos, desfiando bem o cabelo pra formar os caixas. Vou puxando pequenas mechas dessa parte do cabelo que eu separei e desfiando bem. Gente, eu fico aqui gravando o off e rindo da minha cara feia fazendo a finalização. Porque a gente faz essa cara de cururuca quando tá finalizando o cabelo, pelo amor de Deus. Deem um desconto aí nessa cara feia, viu? Na outra lateral eu faço a mesma coisa, então dei uma adiantada nesse vídeo. E aqui na franja, a única coisa que eu faço de diferente é usar um pouco menos de creme. Isso porque a franja vai ficar ali em contato com a testa e essa troca de oleosidade do cabelo pra pele pode prejudicar a minha pele. Então eu coloco bem pouco creme e uso um pouquinho mais da gelatina, que é menos gordurosa, digamos assim. Mas o processo da finalização é o mesmo. Passo os produtos e vou desfiando bem o cabelo. No final faço a Joelma, como sempre, bato bastante esse cabelo pra soltar bem os cachinhos. E agora é só esperar o cabelo secar. E olha aí, gente, aqui eu tô com o cabelo quase seco, tá um pouquinho úmido, mas próximo da raiz. E eu vou terminar de secar usando o secador. Eu divido também o cabelo em três mechas antes de começar a secar. Eu uso o secador no quente, só que eu uso a temperatura menos quente do quente. Sabe? Eu acho que agride menos o cabelo. E eu vou secando assim. Não uso o bico difusor pra secar toda a extensão do cabelo. Só uso o bico difusor na hora de secar a franjinha, porque é onde eu quero que fique mais controlado, que os cachinhos fiquem mais definidos. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando como é que eu seco o cabelo. Se vocês quiserem que eu atualize esse vídeo, me avisem que eu faço um vídeo mais atualizado. Mas vou deixar esse vídeo que já tem aqui no canal, linkado aqui nos cards, tá? E depois de terminar com o secador, eu venho com o pente garfo e agito bastante a raiz do cabelo pra ganhar mais volume. E olha o resultado, gente. Vou aproximar pra vocês verem. O cabelo, ele tá bem definidinho. Deixa eu clarear um pouco. Aí agora assim dá pra ver, ó. Tá mega definido, mas tá bem volumoso. Mas esse jeitinho de finalizar, deixa a franjinha no lugar, ó. E usar o pente garfo pra dar uma levantadinha aqui, ó. Já ajuda a tirar. Dá um pouquinho mais de volume e já tira a franjinha do olho. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado pra aprender alguma dica, algum truque diferente. Se gostaram, não esqueçam do meu joinha. Me ajuda muito a divulgar o canal. E se inscreva aqui, se ainda não é inscrito, que a gente tá vindo sempre com várias ideias, dicas, truques e novidades, tá bem? Um super beijo e até a próxima. Tchau!